Sejam todos bem-vindos ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil para rezar conosco o sexto dia da novena de Natal composta por Luísa Picarreta que iniciou esta novena aos 17 anos de idade e recitou até o dia de sua morte ela costumava chamar os nove excessos de amor Jesus disse a Luísa em 16 de dezembro de 1928 minha palavra é criativa e ao narrar a vocês os nove excessos do meu amor encarnado não só renovo o amor que tive em me encarnar mas crio um novo amor para envolver as almas e conquistá-las com esses nove excessos do meu amor revelados com tanta ternura e simplicidade amorosa formei o prelúdio das muitas lições que vos daria no meu divino Fiat que serviriam para estabelecer o seu reino em vós portanto ao lê-los o meu amor é renovado e redobrado meu amor se expande é incendiado e se desencadeia iniciemos o sexto dia em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome do Espírito Santo que me santificou divina vontade e reina na minha vontade Suprema Majestade eu venho em sua divina vontade em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a Ti as homenagens que tem de direito as adorações, os louvores o amor que cada criatura lhe deve as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado vem Senhor na Tua divina vontade dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade vem divina vontade nessa ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante este dia amém fia-te vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Amém Sexta Hora Sexto Excesso de Amor Minha filha vem roga a minha amada mãe que te faça um lugar no seu seio materno a fim de que tu mesma vejas o estado doloroso em que me encontro Luísa diz então com o pensamento me parecia que nossa rainha mãe para contentar a Jesus me fazia um pequeno lugar e me colocava dentro mas era tal e tanta escuridão que não havia só ouvia o seu respiro e ele dentro de mim continuava a dizer-me Minha filha olha o outro excesso do meu amor eu sou a luz eterna o sol é uma sombra de minha luz mas vê aonde me conduziu meu amor em que obscura prisão estou não há nem um raio de luz sempre é noite para mim mas noite sem estrelas sem repouso sempre acordado que aflição a estreita a estreiteza da prisão sem poder me mover minimamente as densas trevas até a respiração respiro por meio da respiração da minha mãe oh como é difícil e além disso acrescenta as trevas das culpas das criaturas cada culpa era uma noite para mim que todas juntas formavam um abismo de escuridão sem confins que pena os excessos do meu amor fazer-me passar de uma imensidão de luz de largueza a uma profundidade de densas trevas e de tal estreiteza até me faltar a liberdade de respirar e isto tudo por amor das criaturas Luisa diz enquanto isso dizia gemia quase com gemidos sufocados por falta de espaço e chorava eu me desfazia em pranto agradecia-lhe compadecia-me queria-lhe fazer um pouco de luz com o meu amor como ele me dizia mas quem pode dizer tudo a mesma voz interior acrescentava basta por agora passa ao sétimo excesso do meu amor o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém e o verbo divino se fez carne se fez carne e habitou no meio de nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém oremos infundi Senhor como vos pedimos a vossa graça nas nossas almas para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo vosso filho pela sua paixão e morte na cruz sejamos conduzidos a glória da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiat.